Elas são mãe e filha, estão acostumadas a contracenarem no ecrã, mas hoje o Só Visto desafiou as atrizes Carla e Marta Andrino a contracenarem na cozinha. Alô, preparadas? Bom dia! Preparadas para o vosso desafio? Sim. Acho que sim. Já sabem o que é? Não. Eu vou ser boazinha com vocês, como hoje é um dia especial, preparei um desafio. Sim, está quase na hora do almoço. Que tal uma coisa envolvida com comida? Pode ser. Eu alinho. Eu acho que a Carla não gostou. Continua a ser um desafio. Vamos a ele. Vamos a ele. Agora que já estão vestidas a rigor, o vosso desafio então vai ser hoje preparar pizzas, que tal? É que bom, adora. A Carla vai ter que preparar uma pizza bem especial, porque eu vou provar. Eu vou dar-me o melhor. Até que consegue superar esse desafio? Eu sou uma mulher de desafios. Vamos ver se eu supero, mas vou me esmerar. Marta, o que você acha? Como é que você acha que a sua mãe vai se sair nesse desafio? Eu acho que a minha mãe também nunca tentou, não é? Então, logo por não gostar. Portanto, se calhar tentando até sair uma pizza, olha, melhor que se fosse eu a fazer. Por isso, quem sabe? Eu vou provar esta pizza para sempre, porque ninguém vai acreditar que eu devido esta pizza. Nunca gostei de cozinhar, porque se calhar nunca precisei, porque eu tenho a minha mãe, que é a melhor cozinheira do mundo. Mas pronto, agora também não vou deixar ficar mal este desafio. Eu vou me esmerar. Eu vou deixar vocês à vontade. A cozinha é toda vossa.